Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar outro tema hoje, sobre aceitar os cartões, aceitar a maquininha de cartão pela 99 Pop Então, na 99 Pop nós temos três tipos de opção de pagamento O tipo que não dá para desativar lá, que é o tipo que já vem habilitado para todo mundo Que é o pagamento no voucher O que é pagamento no voucher? Quando a pessoa cadastra o cartão de crédito dentro do aplicativo da 99 Pop Beleza? Temos a segunda opção de pagamento, que é o pagamento em dinheiro, que você pode desabilitar O voucher é default, você não consegue desabilitar o pagamento em voucher, todo mundo tem que aceitar E o terceiro pagamento, que também é opcional, que é receber nas maquininhas Eu tenho essa maquininha aqui do Mercado Livre, a Mini Point, Point Mini E eu tenho também a maquininha da SunUp Eu configurei a minha maquininha da SunUp e no momento eu estou trabalhando com ela Já faz três dias que eu estou trabalhando com as maquininhas e toca de três a quatro vezes por dia no cartão Então, na teoria, são três ou quatro corridas a mais que eu aceitei É legal dar um 10%, 15% de diferença no teu ganho no dia Outro detalhe, quem paga a taxa da maquininha é a gente Quem paga a taxa da maquininha é o motorista A Pop não dá nenhum tipo de desconto nisso Então, vai de você o motorista querer aceitar ou não Acho que está custando 68, 78 as maquininhas Essa aqui eu posso até colocar o link, que eu tenho o link de indicação Vou pôr nesse vídeo ali embaixo o link de indicação para comprar a maquininha Você ganha desconto acho que de 5% na maquininha Ah, vai de vocês aceitar? Eu estou aceitando Aumentou o número de corridas, com certeza eu vou continuar aceitando Beleza, piazada? De resto, espero que todos estejam bem Se você ainda não é motorista e quer ser motorista Pop Primeiro link, quer ser motorista Uber Segundo link, beleza, piazada? De resto, é isso aí Valeu, tchau, tchau